Nós viemos dessa época, o Gugu me lançou porque ele ficou, foi assim, o apresentador do programa pediu pra que eu entrasse e apresentasse o dominó, porque era um teatro da TV Oterosa e ele falou, é mais teu público, entra e faz o teu lance. Quando eu entrei o público reagiu, porque eu já era conhecido na cidade, eu já tava tocando na cidade com música e tudo mais, já era conhecido em Belo Horizonte. Só que pegava ônibus, andava a pé até a TV Oterosa, que era longe, aquela meninada ia tudo atrás de mim, até chegar na... eu voltava de novo a pé, pegava ônibus. Forrest Gump, andando na rua, todo mundo vindo atrás. É, mas era o maior barato do mundo, eu adorava aquilo, porque elas ficavam todos os dias esperando o programa terminar pra me acompanhar até o ponto de ônibus. E eu ia do ônibus pra casa e de casa eu voltava. Muito bom. Hoje elas batiam no carro, né? É, batia no carro, quebrava o vidro, quebrava tudo. Dali, quando eu entrei, o auditório reagiu muito forte. E o pessoal da CBS que tava perguntou, quem que é esse menino aí? O cara falou, é o Conrado, tal, não sei o que, tá aqui. Aí o Gugu falou, ó, manda ele pro... ele é menor, é, manda o pai dele me procurar. Tava com a Suzana Sherman, que era uma assessora dele, Carlinhos e tal. E aí procuraram o meu pai. Aí meu pai foi, entrou em contato com ele, ele mandou que eu fiesse pra aqui, na Rádio LC. Aqui em São Paulo. Rádio América. E ali ele me atendeu com meu pai. Eu me lembro quando ele entrou na sala, o pelo do braço do meu pai, ficou desse tamanho assim, que meu pai arrepiou porque viu ele, né? É, porque ele já tinha o programa na TV. Ele já tinha pego o programa, ele tava começando com o Viva Noite, começando. Viva Noite ainda tava se firmando. Aí ele entrou, falou, olha, eu quero lançar, seu nome é Conrado mesmo? Meu pai falou, é. Mas é Conrado o primeiro nome? Meu pai falou, é. Ele falou, então vai ficar Conrado. Apenas Conrado. Eu não vou mexer no teu nome porque esse é um nome diferente, um nome forte e a gente vai trabalhar isso aí. Quero te lançar como artista e tal, como cantor solo. Você tem uma pegada muito forte, porque eu já tinha mostrado o meu material e tal. Você vai trabalhar entre o Amado Batista e o Fábio Júnior, você vai ficar naquela linha ali. Vou colocar você mais popular, você vai vir de terninha e gravata, não sei o que. Topa fazer? Topa. Aí eu tinha já 16 anos, ele pediu pro meu pai me emancipar, porque eu não tinha condição de me colocar aqui sem emancipar, porque eu daria problema porque eu era de menor. Sim. Aí meu pai me emancipou e dali em diante eu fiquei na mão dele. Então ele começou a conduzir minha carreira. E eu ia muito na Xuxa. Mas a Andréia era muito novinha. A Andréia começou muito nova. Agora conta você, meu amor. Agora é só parte. Porque o que que acontece? Quando eu vi esse lançamento, eu já tinha visto e falei, nossa, que gato. Eu tinha visto que o Gugu, ele ficava fazendo um merchan. Absoluto. O marketing que fazia era surreal como ele conseguia lançar um artista. Era fora do comum. Fora do comum. Então ele ficava com um pôster mostrando, sabe? Ele falava, Conrado, o que é Conrado? Aguardem. Aguardem. Aquilo foi dois meses. Todo sábado. Aí daqui a pouco ele, pá, mostrou o pôster. Aí pronto. Daqui a pouco ele me colocou no Campo de Marte. Com toda a... Do Campo de Marte até o Teatro Silvio Santos. Você lembra do Teatro Silvio Santos? Você não lembra? Ela vai lembrar. Tinha um caminho longo até o Teatro Silvio Santos, que era uma reta ali na... Na Vila Guilherme. Na Vila Guilherme. Já sei onde é. Ele lotou de fã. Com um pôster meu. O helicóptero subiu. Ficou segurando comigo lá em cima no Campo de Marte. Daqui a pouco, tá, o programa entrou no olho. Ele fala, acaba de chegar aqui de Belo Horizonte, ele já tá vertindo, você tá... O helicóptero... Desce. E o helicóptero desceu e daí ele botou, me colocou dentro no teatro que devia tá lotado, assim, explodindo de gente. Eu entrei e cantei quatro músicas e ele virou no meu ouvido e falou, ó... O cordão vai estourar e quando estourar você se joga no chão que a segurança vai te tirar. Falei, tá. E tudo era... Então eu tava cantando... Que coisa, né? Que coisa, né? Eu tava cantando, tchau, viva a noite, viva a noite. E aí os meninos iam invadir aquilo, quebrando... Eu fiquei conhecido em um dia. É. No Brasil inteiro. Caramba! Eu já era o cara. Fenômeno! É. Que incrível! Comecei a vender show assim da noite pro dia, tinha 15 shows vendidos. É. Era uma coisa impressionante. Que coisa de louco! Ele era isso. Isso era o quê? É, ele sabia fazer, né? Ele sabia como fazer o showbindes. Ele sabia como fazer, não tem jeito. Ele sabia como fazer. Legenda Adriana Zanotto